Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de cães, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar O Ministério do Desenvolvimento Social é um grande parceiro da agricultura familiar E aqui no Rio Grande do Sul dos produtores de leite e dos produtores de alimentos de modo geral Já tivemos uma atuação muito próxima numa recente crise de preços do leite, por exemplo Comprando uma grande quantidade que permitiu transformá-lo em leite em pó e distribuir para entidades Para pessoas carentes em todo o Brasil Foi assinado aqui e mais uma vez essa situação se coloca E dizer que recebendo esse pedido da FETAG dos agricultores familiares do Estado Nós vamos propor ainda na próxima terça-feira a votação de um PLN Que possa eventualmente colocar recursos da ordem de 12 milhões Para que a gente possa novamente adquirir esse leite produzido, 30 mil toneladas Com um auxílio adicional, especialmente no final de governo Que nós estamos já com o orçamento sendo encerrado Mas que poderemos ainda, eventualmente, com a colaboração do Congresso Nacional Eventualmente conseguir créditos adicionais e orçamento adicional Para mais uma vez alcançar a mão do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Social Para todos os agricultores familiares aqui do Rio Grande do Sul E em especial os produtores de leite Com certeza, nós queremos aqui reconhecer Na presença do ministro Beltrame A importância que tem esse ministério para nós Na última crise do leite, quem nos socorreu foi a compra do MDS E agora viemos aqui pedir de novo E com certeza já está encaminhando aqui A forma de como buscar o recurso para efetuar a compra E salvar mais uma vez esses produtores de leite Que estão numa nova crise Colocou para o ministro uma intenção hoje Uma intenção, um pedido aqui de compra de 30 mil toneladas de leite em pó no Estado Para desafogar esse mercado E o preço, não digo nem subir Mas parar de cair Ministro, esse trabalho poderia continuar mais quatro anos, né? Com certeza, eu acredito que a parceria e a valorização da agricultura familiar Que é responsável por cerca de 70% dos alimentos que a população brasileira consome É essencial para garantir a manutenção de um desenvolvimento econômico e social sustentável Eu acredito que a agricultura familiar tem muito a contribuir com o país E com o desenvolvimento E sobretudo com auxiliar a fixar o homem, a mulher e sobretudo o jovem no campo Esse é o papel do programa de aquisição de alimentos Mantido pelo Ministério do Desenvolvimento Social Esse é o papel do fomento, da assessoria técnica que se presta Enfim, de todas as iniciativas que tem por último objetivo Fortalecer o pequeno agricultor E especialmente aquela pequena agricultura familiar Que sustenta o Estado Que impulsiona e coloca na mesa dos brasileiros e dos gaúchos Alimentos saudáveis e de boa qualidade Boas notícias para o campo Boas notícias, é isso que nós esperamos E que nós sempre encontramos essa guarida aqui Tanto com o nosso ex-ministro Osmar Terra Como com o ministro Beltrame que faz a diferença para nós É isso que nós esperamos, por isso viemos aqui Com a certeza de que aqui nós ia buscar encontrar a solução imediata Que é a solução continuada, não está aqui, está no Ministério da Agricultura Que é nós criar políticas que não deixam chegar nesse ponto Mas aqui o Ministério está salvando Boa notícia de um final de ano para os nossos produtores de leite Que estão nas dificuldades lá no fundo Obrigado, ministro, bom almoço Obrigado, obrigado É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Ah, oh 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 uhm oh 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 oh